estava acontecendo, eu vou usar o past continuous, tá? Aí, quando eu vou falar de alguma coisa que interrompeu o que estava acontecendo, eu uso o simple past, tá? Então, o past continuous é para falar lá da ação que estava em processo e o simple past é para falar da ação que aconteceu e interrompeu o que estava em processo. Por exemplo, eu estava ajudando minha mãe a lavar a louça quando meus amigos me ligaram. Então, o que estava acontecendo? Eu estava ajudando minha mãe a lavar a louça. O que interrompeu? Os meus amigos me ligaram, tá? Então, assim, na frase do when, vocês vão observar aí que as frases, ela tem o when. Na frase do when, a gente vai utilizar o simple past, né? E na frase anterior, a gente vai usar o past continuous, porque o when é o quando, né? Então, a gente usa o quando, o when, para dizer o que que interrompeu a ação que estava em progresso. E a número 3, vocês vão completar com how many e how much. Os dois eu uso para perguntar sobre a quantidade, tá? A diferença deles é que how many eu uso para perguntar sobre coisas contáveis e how much eu uso para perguntar sobre coisas incontáveis. Essa é a diferença. How many contável, how much incontável, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade. Na semana que vem eu vou corrigir essa atividade com vocês aqui na aula, ok? Alguém tem alguma dúvida ainda sobre algum dos exercícios? Não? Vocês não falam, né? Não. Vocês ficam assim, parados, olhando, ninguém responde. Obrigada, Júlia. Então, Júlia respondeu por todos, eu acho, né? Então, eu vou finalizar a aula de hoje, tá bom? Tenha um excelente fim de semana e atividade avaliativa, hein? Se não, semana que vem eu vou pegar no pé de vocês de novo e fiquem atentos aí que vocês vão receber a ligação da coordenação aí, o responsável de vocês. Então, vai lá e faz, tá bom? Vocês não estão levando a sério, vão ficar de recuperação se não fizerem essas atividades. Tão valendo quatro pontos, é muita coisa. Então, se liguem, fiquem espertos. Beijos, até semana que vem. Bye, bye. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, tchau.